Como muito mais neste filme bizarramente atraente, é uma sequência realizada com forte técnica, capturando o borrão sensorial do abuso de substâncias com estrias de neon imprudente e som vívido, como o melhor tipo de dor de cabeça que Harmony Corine ou Leory Clark colocaram na tela. O filme borra a linha entre a realidade e a ficção desde o início, apresentando Colley Baker, enquanto ele passa por fãs gritando e sobe ao palco no que é sem dúvida um dos concertos habitualmente caóticos de Machine Gun Kelly. Logo depois, uma cantora promissora chamada Lena Naomi Wilde é chamada ao estúdio chique do rap rocker para uma sessão de gravação tarde da noite, e Taurus começa a se revelar como um retrato hipnótico do artista como um enigma. Dentro de seu estúdio de gravação escuro, Colley está debruçado sobre um piano, parecendo um fantasma esguio. Quero que soe longe de tudo, como se tudo estivesse de cabeça para baixo, diz ele sobre a letra triste que Lena está prestes a cantar, mais do que insinuando a profundidade de sua angústia. Cena a cena, o filme faz escolhas fotográficas que não deveriam funcionar, mas estranhamente funcionam, e tem uma mão pesada que certamente é autoconsciente. No começo e no fim, o diretor Tissutton vira a câmera a 180 graus, virando o mundo de Colley de cabeça para baixo para combinar com o tipo de coisa que ele escreve em suas letras. Talvez o filme avalie isso, e seu nível geral de criatividade, muito mais do que eu, mas a forma dele está nitidamente em sintonia com o homem no centro dele, e é isso que importa. De fato, Taurus é mais interessante como um estudo da relação disfuncionalmente tóxica, mas padrão de Hollywood entre estrela e assessor, com Ilana servindo simultaneamente como mãe substituta, irmã, e babá do incapaz Colley, que mesmo quando não está drogado verdadeira cornucópia de substâncias, tem os instintos e a atenção de uma criança pequena. Temos pouco de sua história de fundo, que é frustrante, toda vez que Ilana deixa Colley em sua brilhante e estéreo mansão modernista em Hollywood Hills, gostaríamos de segui-la pelo resto da noite, e provavelmente apropriado. Seja qual for a vida e a identidade que ela teve antes, parece ter sido subsumida pela carência interminável de seu chefe e pupilo. E no entanto, ela o ama de uma maneira exausta e desesperada que vai e vem ao longo da linha do tempo de uma semana do filme, enquanto ela transporta o geralmente remoto e incompatível Colley entre sessões de estúdio de gravação, entrevistas, reuniões de embaixadores da marca, farras de bar e ocasiões ocasionais e desapegadas, compromissos de paternidade com sua filha de 10 anos, Rose, Averessex, como primeiro ponto de culpa de seu gerente de tubarão, Scute MC Nairi, quando Colley falha ou tropeça, ela faz o possível para mantê-lo, se não sóbrio, pelo menos com pois mentis. Mas ela não pode vigiá-lo a cada hora, e o que ele faz com seu amigo traficante, Ruby Rose, e vários amantes intercambiáveis é problema dele, pelo menos até Ilana se deparar com a limpeza, tanto de Colley quanto de seu vômito. Roupas incrustadas na manhã seguinte. Baker pode ser profundamente frustrante de assistir aqui, especialmente no início, quando Colley é visto mexendo no bebê em seu estúdio de gravação particular, tão obscurecido por seus cabelos loiros desgrinhados que mal conseguimos olhar para seu rosto por 10 minutos. Baker e Sutton presumivelmente viram um retrato de Gus Van Sand e Kurt Cobain em Last Days, 2005, e querem um pouco daquela falta de afeto zonked. Eles não conseguem fazer Colley parecer um gênio trágico de qualquer tipo, mas esse não é o ponto. Em vez disso, ele é apenas mais um produto estagnado. Vítima de seu próprio hype, um vagabundo pago em excesso sem respeito por si mesmo, seu próprio talento teórico, ou qualquer outra pessoa na tela.